Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos aprender como fazer bolo com dois ovos. Antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo e pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional e extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos. O interessante é que quando você aprende isso, você pode preparar bolos para vender ou para consumo próprio. E você pode começar hoje mesmo. Então vamos aos ingredientes. Dois ovos, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite de vaca, uma colher de sopa cheia de fermento, duas meia colheres de sopa de manteiga ou margarina, uma pitada de sal. Agora o modo de preparo. Bata tudo no liquidificador na seguinte ordem. Bata bem os ovos, coloque o leite e continue batendo. Acrescente o açúcar e a margarina e bata até formar um creme meio esbranquiçado. Acrescente o trigo, o sal e por último o fermento. Despeje em uma forma untada com margarina e enfarinhada. E leve para assar por mais ou menos 45 minutos ou até passar no teste do palito. Ok, então essa foi a nossa receita de como fazer bolo com dois ovos. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então se você quer preparar bolos como esse, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento. Ou clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar aqui abaixo do vídeo em gostei. Se você gostou e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo. Que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Então era isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.